Olá meus amores, vamos a mais uma receitinha hoje das delícias da Evonete? Gente, hoje como tá muito calor aqui, tá 33 graus, tá super quente aqui. O ar seco, bastante. Então hoje nós vamos fazer uma limonada suíça, tá? Nós vamos fazer, vou bater agora pra nós tomar, porque com esse calor é muito bom. Então como é só eu e meu esposo, eu vou fazer pouco, vou usar dois limão. Você casca ele, ó. Casca ele bem, pra nós poder fazer. Procura tirar bem esse verde, pra não amargar, tá? Você corta ele, ó, em três e tira esse miolinho do meio. Esses miolinhos costumam amargar o suco. Então você vai cortar em quatro, na verdade, né? Você vai tirar aqui, ó. Você vai pegar esse limão, ó, e vai pôr no liquidificador, aqui do lado. Nós vamos pôr meio, é, é, um copo e um pouco de água, só pra nós bater, tá? Ele bem. Agora, gente, nós vamos coar Passar uma água nele para tirar esse bagaço Para nós colocar ali Então, gente, olha, agora Você vai voltar o suco no liquidificador Você vai acrescentar o restante de água Nós vamos colocar Um pouquinho mais de meia xícara de açúcar Isso aqui, gente, é uma limonada suíça É maravilhosa Mas você deve consumir logo que faz, tá? É bom consumir Vou colocar uma forminha de gelo Vou colocar E agora você vai bater Tudo muito bem Então, meus amores Eu tive até que tirar um pouquinho De tão cremoso que ele ficou Ele fica cremoso, cremoso Esse suco, olha Que cremosidade, olha Que fica Maravilhoso Então, gente Essa aqui é uma limonada suíça Maravilhosa Nesse verãozão quente Para vocês fazerem, tá? Essa é mais uma dica Das delícias da Ivonete Espero que vocês gostem E façam Que é maravilhosa E até a próxima dica Se Deus quiser Um beijo no seu coração, gente